Galera, bom dia galera, é Marco, Marco Antônio, Marco Antônio Caciquinho, Marco pelas estradas da vida, o dia a dia e a vida de um caminhoneiro. Vou mostrar uma dica para vocês, deixa eu virar a câmera aqui, ali é o retrovisor, ser na curva é um ensinamento de técnica, quando você está dirigindo, você fica pensando, eu nunca vou ser carreteiro, eu não vou dar conta, você vai dar conta assim, você está vendo ali a carreta, a sombra de duas carretas, como é que você sabe, vou dar uma dica importante para você saber, suponhamos que ele é na curva, vai terminar a curva e você já pode ultrapassar o veículo da frente, o que acontece, está vendo o retrovisor aí? Deixa eu dar um zoom aqui, peraí, você chega em uma curva aqui, por exemplo, como é que você sabe se tem alguém atrás, se pode dar certo, porque quando você está fazendo a curva, do lado direito você não está vendo nada, que ela está em L, olha lá o traseiro, está vendo? Aí você vai fazendo a curva, você está vendo, se tem nenhum carro no retrovisor contrário, você dá certo para ultrapassar o veículo da frente, olha lá, não tem som, se você não estiver vendo o carro, você vai ver a sombra dele, tá, alinhou, vou girar para cá, agora eu vou girar para lá, a câmera está presa na testa, está de suporte que eu estou vendo, vou virar a cabeça para cá, vou virar a cabeça para lá, está vendo aí? Então, muitas vezes você vai dar seta, você não sabe se o cara vai entrar ou não do seu lado esquerdo, Então, você olha no virador, você olha lá a sombra da carreta no retrovisor contrário, beleza? É assim que é a manobra de carreta, tanto faz numa avenida ou numa rodovia, ou então, se você vai dar ré, a ré a gente faz pelaquela sombra da carreta, os caras falam, isso é bom demais de manobra, eu sou, porque a gente faz muitas manobras, aprende, igual um médico que opera muita gente, vou virar aqui ao contrário, virando, tá, ali está o retrovisor, né? Aí, eu vou fazer na curva, eu estou vendo o veículo, né? Se eu for ultrapassar naquela linha à vista aqui, não tem problema, eu estou vendo o veículo, essa que é a diferença. O retrovisor é de grau, ele tira um pouquinho da noção, está vendo? Tira um pouquinho da noção. Então, é assim que funciona, quando você for fazer manobras, olha lá, já está encoberto, eu não estou vendo o ônibus mais, eu estou vendo a sombra dele. Como essa curva aqui é meu favor, não tem problema, eu sei que ele não vai entrar, né? E muitas vezes entram, né? Erradamente, mas entram. Então, outra coisa que eu quero te falar, é, por exemplo, você não vê, uma carreta é assim, você não vê o carro do, olha lá a sombra do ônibus lá, sombrinha pequena. Vou chegar um pouquinho para a direita e eu vi o ônibus, ó. Está botando na cara para ver se pode ir, mas não vai dar para ir. Ó, está vendo? Interessante. Ó, vai passar uma carreta agora, e a curva vai ser para a direita. Outro, não ande pelo acostamento, dando passagem para os outros, vou girar para cá para você entender. Dá uma olhadinha os galhos de árvore. Você vai no acostamento, ó essas árvores tortas aqui, dando passagem para ajudar todo mundo, né? Com medo, assim, medo que eu falo, com prevenção para o cara não jogar uma carreta na letra, ou alguém te fechar. Mas se você sair no acostamento para dar passagem para isso, você vai topar com esse galho de árvore aqui na sua testa. Você está fazendo um favor, correndo o risco de uma multa de 900 e poucos reais, olha lá a curva, ali eu estou vendo o ônibus, está vendo? Vou levantar a cabeça para você ver, você não tem medo. Olha lá, vou chegar para cá, a carreta Thalya, não é eu não, hein? A carreta está certinha, como ela é grande, por isso que ela está. Olha lá, quer ver, ó? Você vê o ônibus, mas muitas vezes você só vê a sombra do ônibus, olha lá a sombra do ônibus. Então, suponho que eu estou chegando aqui na frente, o ônibus está bem pertinho, ele está quase encostado, né? Se eu der uma freada aqui, já era, né? Vai que entra um gado na minha frente aqui, olha. Olha, quando eu fizer a curva, por exemplo, olha lá, aqui a faixa vai alinhar. Aí eu vou dar uma certa e não estou vendo, olha lá, não estou vendo onde, só a sombra dele, olha lá a sombra dele lá. Agora eu vou fazer sinal para ele passar, olha, desce certa para a direita, vai sumir a sombra. Vou girar para cá e vou girar para lá, está lá o ônibus, está vendo? Desce certa porque ele pode ir. Mesmo se vier um carro, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o pé, porque a partir da hora que eu mandei o ônibus ir, eu sou a responsável pelaquela família grande do ônibus. Eu sou aquele motorista. Vou girar a cabeça para cá, não sei se entender. Olha que legal. O suporte ficou legal aqui, mas está improvisado. Fita crepe no boné. Ficou legal, hein? Vou procurar um lugar para mandar fazer. Viu que bacana? Dica de hoje. Você pode e você consegue, caso queira ser um carreteiro. Bacana? Basta seguir essas dicas. A manobra é feita pela sombra. Fique com Deus. Tchau, tchau. Marco pelas estradas da vida. O dia a dia é a vida de um caminhoneiro. Ajudem o canal do bem a crescer. Dê um like. Ficou legal, hein? Bota no boné que fica chique. Só que balança um pouquinho, né? Tchau, tchau. Fica com Deus. Olha lá o encostamento. Não dá não. Vai lá o encostamento, não que é fria. Pessoal, às vezes você dá até uma passagem, mas é errado, né? Porque o outro colega está pressionando, aquela coisa toda. Mas se o PRF ou mesmo sem ser PRF te ver, ele vai multar, gente. Entendeu? Obrigado. Tchau, tchau.